Olá, aqui é Isa Minatel, sou psicopedagoga, autora do livro Criança Sem Limites, olha ele aí no TED em Vitória, e também diretora pedagógica da escola online de pais mundoencores.com. Vale a pena conhecer. Aqui no canal Isa Minatel tem vídeos três vezes por semana, sempre com conteúdo novo sobre educação. E também tem sorteio. Olha na descrição desse vídeo e participe. Bom, hoje eu quero falar sobre uma frase que mexeu muito comigo e que tem tudo a ver com educação. A frase diz o seguinte, você pode fazer o que quiser, mas você não pode querer o que quiser. Repito, você pode fazer o que quiser, mas você não pode querer o que quiser. Como assim? Sim, Isa. Gente, essa frase é tão profunda e ela diz o seguinte, o que você quiser fazer, você pode fazer. Agora, o teu querer já está moldado pela cultura, pela família, pela educação que você teve. Então, se você quiser alguma coisa diferente do que está estabelecido, já é uma coisa rara. Normalmente você não quer. Normalmente você quer ser magra, normalmente você quer andar na moda, normalmente você quer o que você já foi ensinado a querer. Eu não posso querer deixar meus cabelos como estão, grisalhos, porque isso seria um grande problema para mim. Você que trabalha com imagem, que é tão nova, nossa, vai ficar dez anos mais velha. Eu teria que estar afim de muita falação para conseguir querer isso. Eu não posso querer o que quiser, o que eu quiser. Percebe? Então, o meu desafio aqui é que a gente pare para pensar se nós estamos educando as crianças que apenas fazem o que querem ou que conseguem querer o que quiserem. Como é que eu faço para educar uma criança que possa querer o que ela realmente quiser? Aquilo que tem conexão com a missão de vida dela, aquilo que tem a ver com o que ela nasceu ou para fazer. Aquilo que tem a ver com o talento dela, que ela vai disponibilizar para a sociedade. Repito, a gente pode fazer o que quiser, mas a gente não pode querer o que quiser. E pergunto, nós estamos educando as nossas crianças para fazerem o que quiserem ou a gente está conseguindo chegar mais profundo e educar as nossas crianças para serem livres, para querer o que quiserem. Independentemente do que dita a sociedade, independentemente do que dita a cultura, se aquilo que elas querem é interessante, é positivo, contribui, não faz mal para ela, não faz mal para o outro e não faz mal para o meio em comum. Ao contrário, por que eu não posso querer isso? Qual é o problema em quebrar os padrões? Em uma mulher querer ser astronauta? Querer ser jogadora de futebol? Em um menino querer brincar com as bonecas? Qual é o problema? Tem gente que acha que essas coisas, por exemplo, definem sexualidade. Recentemente, fiz um atendimento relacionado a isso. O que define sexualidade é justamente o vínculo, o estabelecimento da identificação da menina com seu modelo feminino e do menino com seu modelo masculino. Claro, e outros fatores também, mas não é exatamente, não é o que ele vai escolher para brincar, que vai determinar a orientação sexual da pessoa. Você entende como a nossa sociedade ainda está totalmente ignorante com relação aos assuntos da educação infantil, do desenvolvimento da criança? E aí, por conta disso, faz a gente não poder querer o que quiser. Faz a gente ficar cristalizado, cego, tapado, com a visão parcial, sem ter liberdade para querer o que quiser. É isso que eu desejo para você, que você consiga fazer o que quiser. E mais do que isso, que você consiga querer o que quiser, o que você realmente quer. Eu parei de pintar as unhas, por exemplo. É uma das coisas que eu estou querendo, o que eu quero, porque eu percebi que eu não estava fazendo isso para mim. Era um esforço, era um sacrifício, eu era escrava de estar toda semana lá fazendo isso, percebe? E às vezes, a gente gosta disso, porque aprendeu, por cultura, a gostar. E podia gostar de coisas, talvez, quem sabe, mais relevantes, mais profundas, mais internas, mais essência e menos aparência, de repente, talvez, só para pensar, sem julgar, sem problema, só um exemplo, tá? Um beijo grande, fica com Deus. E acompanha a gente aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, acompanha também lá no Instagram, arroba isa.minatel, arroba canal Mundo em Cores, e também no Facebook, isa.minatel e Mundo em Cores. Um beijo grande e até o próximo vídeo!